Boa tarde, senhores vereadores, vamos dar início. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos a serem realizados na data de 6 de abril de 2021, referente à comissão especial de inquérito que visa apurar eventuais irregularidades na aplicação dos repasses federais e estaduais destinada ao combate à Covid-19 no município de Presidente Venceslau. Comissão esta instaurada através do requerimento número 144, barra 2021, nos termos do artigo 63 da Resolução 145, barra 91 do Regimento Interno, em atendimento às determinações que proíbem a aglomeração de pessoas em combate à pandemia do novo coronavírus. A OITIVA não terá presença de público. Iniciando os trabalhos, está aqui a senhora Naila Yuri Ocado Soares, como testemunha em atendimento ao ofício CI número 9, barra 21, onde irá prestar os devidos esclarecimentos ao objeto desta comissão. A senhora Naila Yuri, obrigado pela presença. Esta comissão agradece a sua presença aqui e da doutora Bianca. Nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, a senhora, por favor, declare a esta comissão o seguinte. Seu nome completo. É Naila Yuri Ocado Soares. Idade? 32 anos. Estado civil? Solteira. Endereço residencial? Rua Campos Salles, 1049. Profissão? Servidora pública municipal. Onde a senhora exerce sua atividade? No setor de tesouraria como chefe do setor. A senhora Naila Yuri Ocado Soares, ainda nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, sob palavra de honra, a senhora promete dizer a verdade do que souber e lhe foi perguntado? Sim. A partir desse momento, a senhora está sob o compromisso de dizer a verdade nos termos da lei. Neste momento, passo a palavra ao relator dessa comissão, nobre vereador Tácito Alexandre de Carvalho e Silva, para que possa inquirir a testemunha. Senhor presidente, vereador Beto, vereadores que nos acompanham, presidente desta casa, vereador João Cola, vereador Joque, os nossos gloriosos assistentes nesta CI, doutor Rainho e o Celso. Vi ali agora a chegada do vereador Bahia. Doutora Bianca. Dona, posso chamar de Yuri? Dona Yuri. Uma boa tarde. Em primeiro lugar, agradeço a presença da senhora aqui para nos esclarecer algumas coisas. começo dizendo para a senhora que, por uma questão de celeridade, nós estamos gravando a sessão, então não terá o depoimento da senhora escrito instantaneamente, mas depois será feita uma degravação e aí, se a senhora quiser cópia do depoimento da senhora, nós iremos disponibilizar. A senhora é funcionária pública municipal desde quando? 2013. 2003? 13. 13? Acendeu ao cargo via concurso público? Foi indicação. Servidora pública, concurso público. Hoje a senhora ocupa qual cargo dentro da prefeitura? Chefe de setor de tesouraria, eles entendem como tesoureira. Em 2020, qual o cargo que a senhora ocupava? Ocupava o mesmo cargo. O mesmo cargo. Isso. Chefe de setor de tesouraria. Dona Yuri, houve um requerimento feito por esta casa? Requerimento número 4 de 2021, que foi o requerimento que deu início a essa comissão especial de investigação. Nesse requerimento, a gente pedia informações sobre as verbas que foram destinadas ao combate à Covid. E, na resposta desse requerimento, foi dito que a prefeitura recebeu, na área da saúde, 6 milhões e 85 mil, aproximadamente. 6 milhões e 98 mil reais. Ainda nessa resposta, a tesoureira, não, desculpa, a contadora, hoje secretária municipal de finanças, disse que 4 milhões 579 mil 516 reais e 52 centavos tinham sido para pagar despesas, e que teria um saldo de 1 milhão 518 mil 623,49. Entretanto, isso estava no orçamento, mas lá na conta tinha um saldo de 308 mil, dando uma diferença diferença de 1 milhão 200 mil e 205 reais. A senhora consegue me dizer por que essa diferença tão grande de valor entre o que tinha na conta, efetivamente, e o que tinha no orçamento da prefeitura? Olha, quando vocês encaminharam os ofícios, né? Porque, assim, quando a gente fecha o ano, no caso, quando eu fiz as conciliações, para mim, lá, teoricamente, não deu diferença. Por quê? Lá a gente lança transferências no sistema. Então, o que o sistema me dá com o saldo da conta corrente, para mim, estava batendo. Porém, quando vocês, senhores, encaminharam o requerimento, a gente constatou essa diferença na análise e eu fui verificar no sistema o que poderia ter ocorrido e, realmente, houve transferências das contas da saúde, né? Do recurso do... É que ali naquela conta não se encontra só recursos do COVID, tem outros recursos também do SUS, para contas nossas de recurso própria folha de pagamento. Aí, a gente estava... A gente conseguiu encontrar esse caminho. Porém, eu não sei explicar certinho para o senhor, se foi empenhado ou não, aparentemente, porque, assim, até onde a gente viu, não foi empenhado a despesa. A gente viu só as transferências, que foi feito para a folha de pagamento. Então, esse dinheiro, teoricamente, foi utilizado para a folha de pagamento no final do ano. Por isso, então, que deu essa diferença, porque, como não foi empenhado, então, não apareceu ali como pagamento de despesa. Eu não posso afirmar com certeza que tenha sido isso. Por quê? Na época, o nosso secretário, ele, que vem dizer, tomava conta de tudo ali dentro. Tanto é que eu só fui tomar conhecimento dessas transferências agora em 2021. porque, assim, eu só fazia as conferências do que era feito, que era ordenado por ele. Eu posso ter pecado um pouco nesse... Deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. A senhora está querendo me dizer que as operações realizadas no ano de 2020, com o dinheiro da Covid, no que cabe a tesouraria, do qual a senhora era encarregada, na verdade, não foi a senhora que fez, foi o secretário de Finanças. Isso. Não era eu que efetivamente fazia todo o trâmite. Na verdade, no final das contas, eu acabava fazendo só a conferência do que era... Conferência, sim. Eu ouvia se a conta estava batendo, se o que tinha saído tinha sido lançado no sistema ou não. Então, foi feita a transferência para a folha de pagamento. Essa transferência consta no sistema. Esse tipo de coisa que eu conferia na época. Eu não sei se for por descuido, se for por desatenção. Eu acredito que talvez ele tenha achado que não tinha feito a regularização do valor da folha e tenha passado esse valor para lá. Porque foi o caminho que a gente encontrou do dinheiro. A senhora me disse, no começo, que a senhora, desde 2013, está na prefeitura. A senhora sempre trabalhou nessa área da tesouraria? Não, eu estava anteriormente no setor de compras. A senhora foi para a tesouraria em que ano? Final de 2018. Final de 2018. É comum o secretário de Finanças tomar conta da tesouraria, sendo que a prefeitura tem uma tesoureira para isso? Então, quando eu entrei, eu fui orientada assim, eu perguntei qual seria a minha função ali. Ela falou assim, é simples, é só fazer a conferência, tudo. O resto a gente vai te ensinando no dia a dia. Só que, quando eu entrei, era assim, o secretário separava os pagamentos, tinha uma escriturária que fazia os pagamentos, via banco. E, para nós, que no caso ficava lá no fundo, esse computador com os pagamentos, lá na frente onde eu ficava, ele só vinha tudo já pago, já as transferências feitas. Aí, na minha equipe, tem mais duas pessoas que me ajudam para dar baixa no sistema. Desses pagamentos feitos e das transferências. Então, quando eu conferi o boletim do dia, para mim estava batendo tudo certinho. Só que, assim, eu não tinha um controle de, vamos supor, veio um dinheiro para comprar só álcool em gel. Eu não tinha um controle se o empenho que estava efetivamente sendo pago era de álcool em gel. Esse controle eu não tinha. Então, a senhora, na verdade, a senhora realizava o pagamento, mas não sabia exatamente o que a senhora estava pagando. É isso que a senhora disse? Porque, se a senhora não sabia se o empenho era de álcool em gel ou se não era, então a senhora realizava o pagamento, mas não sabia o que estava pagando. A gente confiava no que o ordenador da despesa mandava para nós, porque já chegava pronto, vamos dizer assim, a despesa para a gente fazer o pagamento. E quem decidia o que ia ser pago, o que não ia ser pago, as transferências, quem decidia tudo era o secretário. Pode falar o nome dele, por favor. Estou assustado. Vamos lá, continuando. A senhora sofreu algum tipo de pressão? Alguém falou para a senhora que a senhora teria... Porque a senhora assinou isso. Tem a assinatura da senhora lá. Sim, sim. E a senhora acabou de relatar para nós que, na verdade, a senhora assinou, mas não era a senhora que fazia. Sim. A senhora sofreu algum tipo de pressão? Alguém forçou a senhora a fazer isso? Ou, não que tenha forçado, mas que tenha dito, não, é assim que vai ser e nós vamos realizar dessa maneira e pronto? Olha, pode, assim, hoje eu me sinto um pouco culpada porque foi um pouco de inocência da minha parte em confiar no meu superior. Porque quando eu entrei, aparentemente já era feito assim. Tudo que acontecia ali ficava a cargo de decisão dele. e eu, assim, eu estranhava, porém, eu nunca questionei. Sobre ainda a verba da Covid, ela vinha mediante portaria. E as portarias diziam aonde esse dinheiro poderia ser usado, investido, gasto. Além disso, o Tribunal de Contas do Estado lançou também uma cartilha dizendo como poderia gastar. A senhora sabe dizer se Venceslau cumpriu exatamente conforme as portarias, os gastos desse dinheiro? Eu não posso afirmar. O que eu posso dizer é que as entradas das receitas, a gente abria de acordo com as portarias. Tanto é que acho que nas receitas está o número das portarias, porque, em teoria, pelo menos foi o que sempre foi passado para nós, é que o ordenador de despesas é que deveria mandar empenhado dentro daquele recurso, dentro das especificações da portaria. Não seríamos nós que deveríamos fazer esse controle. Voltando um pouquinho na questão que a gente estava conversando anteriormente, que a senhora disse que era o secretário que operava, fazia toda a parte da tesouraria, a senhora só assinava, correto? É. Eu assinava a parte da papelada e a gente tinha uma escriturária também que fazia as transações bancárias para a gente. Sim, mas a ordem era do secretário. Do secretário, isso. Mas essa função, em tese, seria da senhora. Em tese, seria. Em tese, seria. Então, na verdade, ele estava fazendo as vezes da senhora, vamos assim dizer. Sim. Porque eu acredito hoje, que eu estou com uma nova secretária, estou realmente ocupando o cargo, eu entendo que muito do que se fazia lá era função minha, então estou agora efetivamente aprendendo a trabalhar. A senhora consegue me dizer se a verba que chegou da saúde para o enfrentamento da Covid foi usada para pagamento de despesas de outras secretarias? Isso eu não sei dizer. E, assim, foi pago a folha, foi debitada a folha de pagamento, então, o SUB se entende-se que sim. Mas eu não sei até que ponto a gente tinha esse recurso também para pagamento de folha. Entendi. Estou de posse de um ofício assinado pela secretária de Finanças, a senhora Silvana, que ela informa o seguinte, vou ler para a senhora um trechinho, tá? Aspas. Informamos ainda que não há o controle financeiro dos saldos das contas código de aplicação, não sendo possível informar o valor correto restante referente ao valor de Covid-19 e ou outras aplicações, somente é possível nos casos que a conta corrente tem na sua contabilização um único código de aplicação. Fecha aspas. Deixa eu ver se eu entendo para a senhora me explicar. Então, tinha uma conta da saúde e todos os valores destinados à saúde caíam nessa mesma conta. É isso? Isso mesmo. Então, supondo... Mas, assim, são todos os recursos de fonte federal. Certo. Caíam todos nessa conta. Mas, mesmo caindo na mesma conta, eles tinham um código ali para identificar de onde era cada recurso. Aí, no caso, o que caracterizaria a despesa nesse recurso? O pedido de empenho que viria da secretaria com o código correto da despesa. Certo. É sabido também, por essa comissão especial, que, muitas vezes, antes mesmo do dinheiro chegar, ele já era gasto. Isso é verdade? Bom, isso... Até onde eu vi, não. Principalmente de fonte 5. Não havia gastos, então... Não, não, antes do... Sempre tinha o empenho? Era sempre de forma correta? Ah, tá. Não, isso não. Às vezes, é... Assim, eu não posso afirmar porque eu não estava vendo. Mas, a gente escutava que já tinha sido feita alguma despesa, sim. Sem o devido de empenho. Sem empenho prévio? Sem liquidação? Sem o processo normal que tem que ser o processo contábil? Existiam essas despesas sem esse processo normal. Eu tenho aqui também, em meu poder, algumas transferências que foram feitas. Isso a gente pegou no site. Vou dar um exemplo para a senhora. Chegou um dinheiro da Covid, 12 mil reais, para a compra de EPI. E esse dinheiro foi transferido para acolhimento. Quem ordenou isso? Olha, essa questão do acolhimento, que no caso foi alimento, acolhimento e EPI. O que aconteceu na época? O pessoal do bem-estar social não... Nunca vou explicar de uma forma clara. Não identificou o código de aplicação correto para cada conta bancária, nesse caso. Aí, como vinha tudo como alimento, porque a gente paga pelo código de aplicação. A gente consulta o código de aplicação, vê em qual conta corrente bancária chegou o recurso. A gente viu que estava sendo pago muitas despesas só da conta de alimentos. Porque a gente pega só o código de aplicação, confiando que foi ordenado corretamente. E a gente percebeu que estava sendo pago muita coisa de alimento e não era. Aí, a gente fez essa transferência para poder regularizar. O que não era de alimento... No caso, seria EPI, foi pago com a conta de alimentos. Então, a gente devolveu esse dinheiro para poder regularizar. E aí, devolveram o dinheiro da Covid? Não, é. Porque foi de uma conta para outra, entre aspas. Que era para ter sido pago por conta de EPI, mas foi pago com a conta de alimentos. E a gente fez a transferência para poder regularizar. E quem determinou essa transferência? Quem ordenou? Essas transferências... Eu passei a situação para o Edson. E a gente fez a... Eu conversei com a escriturária do Bem-Estar e a gente fez essas transferências para regularização. Sim, mas tem algum... Alguém mandou um ofício para a senhora que precisava ou não? Foi a senhora que percebeu e aí conversou com o Edson e aí fez a transferência. A gente tentou corrigir. Mas acredito que não tenha nada documentado. Eu teria que dar uma olhada. Eu tenho um outro documento aqui que informa que nós temos um saldo de R$ 5.999.413,57 nesta conta geral da saúde. Onde chega todo... Deste valor, o que tem ainda lá da Covid? Eu não sei falar para o senhor quanto tem. Tem? Ainda tem? Não. Tem alguma coisa? Eu não sei. Eu não consigo afirmar justamente por essa falta de controle. Entendi. Tem uma conta aqui, uma outra conta. Conta de folha de pagamento. Até depois, se a senhora quiser ver, eu mostro. Então, doutora, aqui o grifo. Do dinheiro da Covid, desculpa, do dinheiro dessa conta da saúde, essa conta geral da saúde, para a folha de pagamento, teve uma transferência de R$ 5.346.000. A resposta, acredito que será a mesma, mas vou perguntar. A senhora consegue identificar desses R$ 5.346.000, que saiu dessa conta da saúde, para a folha de pagamento, qual o valor que era destinado à Covid? Não. Não consigo. Eu só sei que existiu, realmente, foi feita essas transferências. Saiu da conta da saúde e foi para a folha de pagamento. Só que, dali, eu não sei informar certinho para o senhor o que era Covid, o que poderia ser de outros recursos da saúde. Vou fazer um raciocínio e vou fazer uma pergunta para a senhora. Se nós não conseguimos identificar o dinheiro que saiu dessa conta para a folha de pagamento, se a gente não consegue identificar o valor da Covid, como que a gente consegue identificar se o valor da Covid foi devidamente aplicado no combate à Covid? Nesse caso, eu acredito que não tenha como, pelas faltas de empenho, que, no caso, eu acho que foi só feita a transferência, não foi empenhado, não tem como saber certinho o que foi para a Covid. Então, assim, a senhora está me dizendo que não há como afirmar com exatidão que os pagamentos referentes à Covid foram feitos realmente com o dinheiro da Covid. Isso. E, logicamente, os pagamentos que não eram referentes à Covid, a gente também não pode afirmar que não foram feitos com o dinheiro da Covid. Não tinha como ter certeza absoluta disso. Eu vou passar a palavra para o presidente. Por enquanto, eu estou satisfeito, mas, provavelmente, eu volto com mais perguntas. Muito obrigado. mais um. Vereador? A senhora, em nenhum momento, a senhora achou isso irregular ou chegou a questionar com o senhor Edson que não se sentia, pelo menos, confortável em fazer isso? É, da parte do... É, esse assinar só, vamos colocar assim, desculpa, não é? Eu, na verdade, eu... Eu repito, eu fui muito inocente, porque, assim, foi sempre... Sabe aquela história de sempre foi feito assim? E eu acabei confiando, né? Que estava tudo... Só depois de algum tempo, eu... Ele veio questionar desse... Não sei se vem ao caso, mas eu comecei... Ele veio questionar desse valor do... Do Covid, né? E eu falei que, em teoria, ainda deveria ter dinheiro a ser gasto de outras... De outras portarias, né? De outros... Códigos de aplicação, porque a gente consultava nos... A gente confiava também na alimentação do sistema, né? É, mas... Eu nunca... Assim, eu nunca questionei... Só, assim, do ano passado pra cá que eu comecei a questionar. Porque... Tinha alguns pagamentos que eu... Muitas vezes eu não concordava, né? Mas, mesmo assim, era feito. Bom, o que eu entendo é... Yuri, assina aí. É isso? É, na verdade, nem era isso. Porque, assim, ele passava direto pra moça que fazia as transferências. Então, quando chegava em mim, já estava pronto. Estava pago. Por favor, fala o nome dela. Já estava... Já estava... Como fala? Já tinha sido feitas as transferências. Ela chama Kelly. Kelly? Kelly. Ela continua lá? Não, não. É... Eu quero saber da senhora o seguinte. Havia alguma ingerência da dona Silvana Emerick nessa manobra aí? Ingerência? Ela teve participação? Não, não. Ou o Yuri faz isso? Ou... Não, não. Muito pelo contrário. Ela sempre tentou orientar a gente da melhor forma. Boa tarde, Yuri. Yuri, você já esclareceu bastante coisa. Sim. Mas eu quero fazer uma pergunta pra você. Você falou que houve uma transferência da conta COVID pra uma outra conta. Uma conta que não era. fora essa transferência, você se recorda de alguma outra transferência pra alguma outra conta que não seja da COVID? Não. Assim, de transferência interna, não. Certo. Outra coisa. Com relação aos pagamentos, esse dinheiro, você se recorda, se esse pagamento foi utilizado, esse dinheiro da conta COVID foi utilizado pra pagar contas anteriores ao período da COVID? Contas antigas da prefeitura? Como é recurso destinado, a gente não... Nem conseguia, tá? Porque, assim, quando é da... A gente fala fonte 5, né? Quando é da fonte 5, conforme já vai chegando, a gente já vai fazendo o pagamento, porque o dinheiro já está na conta. Então, é sempre... Assim, vai chegando, já vai pagando. Certo. Anteriores, não. Segundo a secretária, a secretária Silvana esteve aqui, ela falou que vários pagamentos eram efetuados, como o senhor já confirmou, sem os respectivos empenhos. Sim. Quem determinava isso era só o secretário? Sim. É que o senhor falou que quando chegava pra senhora já estava pronto. Já estava pronto. Já estava pago, já estava transferido. Então, o que ocorria ali era uma mistura do dinheiro, de COVID e não. o COVID e não se sabia o que era exatamente. É isso? Mais ou menos? É. Em teoria, assim, pelo que foi me passado na época, quem deveria ter esse controle era o ordenador da despesa da saúde. No caso, ele teria que pegar um código... Vamos supor que chegou 100 mil de uma portaria X. Os empenhos deveriam vir indicando que aquele dinheiro é daquela portaria X pra sair efetivamente da conta corrente. Certo. E o ordenador da saúde à época quem era? Nossa, ao final do ano era Gisele, mas trocou várias vezes, né? Presidente, estou satisfeito. Dona Yuri, a senhora acabou de falar, eu até conversando com o Celso aqui, a gente estava formulando uma pergunta, a senhora acabou de falar que em tese quem deveria ter o controle do dinheiro era a secretária de saúde, saber da portaria X o quanto veio, da Y o quanto veio. Pelo jeito, ela não tinha nenhum plano de atuação, nenhum plano para o dinheiro. Ela era ordenadora da despesa ou quem controlava isso era única e exclusivamente o senhor Edson? Não, não, ela era ordenadora, mas ela sempre estava procurando para orientação. Eu acho que... Procurando o senhor Edson ou a senhora? Sim, o Edson. A senhora já presenciou ou ficou sabendo de algum desacordo entre eles porque ela queria fazer uma coisa ou pagar uma coisa com o dinheiro e o senhor Edson queria que pagasse outra ou fizesse outra? Não, isso eu nunca presenciei. A dona Silvana foi ouvida hoje cedo e ela disse que constatou várias irregularidades quando da contabilidade e ela chegou a notificar as pessoas, os ordenadores. A senhora tomou conhecimento disso? Sim, no final do ano quando os empenhos a Silvana notou que começou a ver errado, que ela fazia a assinatura dos empenhos ela sim ela notificou ela fez vários ofícios notificando eu acho que ela avisando da despesa para estar alterando para estar corrigindo isso eu fiquei sabendo sim mas já no final do ano. na época efetiva de cada acontecimento a senhora não sabia tanto que pôs a assinatura da senhora sim como eu disse não era efetivamente eu que assinava mas era meu nome que estava ali sim qual é a ingerência dentro de tudo isso que a senhora me contou na rua aqui para nós para essa comissão a senhora falou que era o senhor Edson que fazia tudo que só colocava o nome da senhora que muitas coisas foram pagas sem empenhos qual que era o conhecimento do prefeito municipal a respeito disso? eu não sei falar para o senhor se ele tinha conhecimento vou fazer uma outra pergunta é um achismo a senhora nem tem obrigação de responder mas a senhora acha que ele tinha conhecimento dessas operações? eu acredito que não eu estou satisfeito eu quero mais uma pergunta por gentileza o senhor falou que várias transferências pagamentos eram feitos e depois a senhora só assinava essa ficava sabendo disso posteriormente isso o secretário Edson que a senhora citou ele tinha a senha da senhora? tinha muito obrigado algum vereador que está no plenário quer fazer alguma pergunta nosso presidente João Joque Bahia eu estou satisfeito senhor presidente eu também estou meio abismado mas estou satisfeito quero agradecer aqui a presença da doutora Bianca e da dona Yuri e espero espero assim que daqui pra frente a coisa seja né seja melhor no controle da senhora né não sim já está sendo eu acredito que foi esclarecedor tudo isso pra gente realmente saber quem é o ordenador da coisa e quem estava por trás de algumas de alguns atos né então eu agradeço a presença da senhora da doutora Bianca eu que agradeço agradeço a presença dos vereadores nosso assessor jurídico do nosso contador da imprensa local e e dou por encerrada essa sessão obrigado